O mercado de pulgas no Japão, onde a gente achou muita miniatura, inclusive miniatura rara. Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu último dia, infelizmente, aqui no Japão, na nossa terceira temporada do Japão. Tava indo pro aeroporto, dois brasileiros, xarope da cabeça, falou assim, mano, vamos te levar no aeroporto, só que reserva uma ou duas horas antes pra gente passar nos mercados de pulga, onde você vai ver coisa que é coisa de louco. Gosto tipo de conteúdo, senta o botão de curtir, curta, inscreva-se, roda a vinheta, vamos ver quem são esses brasileiros e as lojas que a gente vai passar. Bora, mais uma vez, de olho puxado, Tóquio! Primeiro, vamos fazer o seguinte, olha lá os caras, os caras não querem nem aparecer no vídeo, mano, os caras estão todos viciados ali, ô, tudo bem? Prazer, Murilo, Márcio, Claudião, Claudião já apareceu algumas vezes aqui no canal. Márcio, conta aí pra nós, mercado de pulga existe aqui também? Cheio de quiosso e cheio de mini baratinha. Quanto que é esse? Ó, esse quiosso casualmente que você tá pegando é uma Ferrari. Quanto? É uma 512M pra montar? 500 ienes. 500 ienes é 3,5 dólares. 3,5 dólares. Só quiosso, só Ferrari. Tudo Ferrari. Olha, Porscheira aqui, uma 356 aqui, ó, 356, caixinha de acrílico. Aqui, aonde a gente tá, Márcio? Yokohama. Yokohama, estamos, voltei, olha um hot rod aqui americano. Essa aqui já tá 15 dólares. Tá, vem cá, Yokohama, qual que é a província aqui? Kanagawa. 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 E você, colecionador, há quanto tempo? Eu? Acho que desde criança, né, cara? Começou nos carrinhos. Cara, calma, vou virar aqui pra eu falar pra vocês aqui, ó. Esse cara aqui, falou, mano, assisto todos os seus vídeos. Fiquei puto quando ele me falou como. Fala aí. Como que você fala? Fala aí. Lavando louça, cara. O cara falou assim, mano, todo dia eu represento em casa, lavo a louça, assistindo os seus vídeos. Isso aí, tem que participar, não importa como. Qual que é o foco da coleção? Ah, não tem foco, cara. O que gosta? Hot Wheels, é. Aí que você vem nas lojas assim, que é. Kiosho e Hot Wheels. Que da hora. Bom, vamos ver aqui o que a gente acha que nessa loja é muita coisa. Olha isso aqui, isso aqui é raro, hein, velho. Se liga isso aqui que eu acabei de achar, ó. Tamiya. Tamiya 143. É um Sigma Dunlop Celica. Acredito que é um Toyota Celica. Não entendi o porquê desse Sigma Dunlop, Cegma. Quanto? 900 iens. 900 iens da... Tá, tipo, 7 dólares, velho. Ah, mas não tem como não levar um bagulho desse. Caixinha de acrílico, Tamiya, velho. Tamiya é um... Eu não conhecia Tamiya 164. Alguém conhecia? Sempre nos comentários. Eu vou levar isso aqui. Não tem como deixar passar isso aqui. Eu não tenho mais espaço na mala. Não tenho mais espaço na mala. Vamos ver o que mais a gente acha aqui. O que é isso aqui? Olha, é uma Ferrari, cara. Ferrari 143, 12 dólares. Olha, uma Porsche Zera 500 iens, cara. Porsche 911, outra Porsche. Meu, tem muito, tem muita Ferrari. Ele tava falando da Ferrari. É verdade, tem muita Ferrari mesmo. Tudo baratinho, cara. Tudo baratinho. Então, eu tô indo pro aeroporto e eles falam, não, vamos dar um rolê. Eu vou mostrar umas paradas pra você. Parece que tem umas outras lojas aqui perto também. Tudo isso aqui é Tomica, né? Aquela Porsche ali é raríssima. Eu não tenho. Mas também não vai ser dessa vez que eu vou ter. Porque os caras tão pinhos 5 mil iens. Meu, 5 mil iens, quanto que dá? Dá 10, 20, 30, quase 40 dólares. Não tá caro, se você for ver. Tem ali uma Porsche 356 ali, ó. Por 30 dólares. Também Tomica. São coisas extremamente raras, né? Produtos aí de 40, 50 anos atrás. Um fusquinha aqui também, super raro também. Ó, a lojinha arrumadinha, velho. É um mercado... Ih, caraca. É um mercado de pulga, né? Aí vocês veem de tudo aqui. Deixa eu virar aqui que os caras... Eu tô vendo que eles sumiram aqui de perto de mim. Os caras são ligeiros. Enquanto eu tô gravando, os caras já estão vendo as coisas boas, velho. Vamos virar aqui. Tiozinho, na hora do almoço, do rango dele aqui. Bem na hora do almoço, saiu do trampo, vem aqui. Aqui, ó. Claudião aí. Vamos ver aqui, ó. Os um... Qual é o Portugal? Portugal já foi pro aeroporto, né? Perdeu esse rolê. Mas ó aqui, ó. Os um 43. Ó os matchbox ali, velho. Os matchbox raros pra caramba. Tudo nas caixinhas. Tudo bonitinho. O que é aquilo ali? Korg? Spider-Man, cara. Um helicóptero da Korg, Spider-Man. Olha, é hora que você viu aquele... É, e olha o preço. 25, 27 dólares. Ó, sabe o que é aquilo ali? Como chama do Thunderbirds? Aquela nave, olha que louco aquilo ali, cara. Se liga, rapaziada. Cadê o Senna? O bar baixo. Ah, o a Fórmula 1. O bar na cajinha. O bar na cajinha. O Senna tá aqui embaixo. Cadê? Tem miniaturas. O Senna é muito idolatrado, né? Ô, eu fui pra Suzuka. Eu fui, passei em Suzuka. Você escuta essa, Claudião. Fomos pra Suzuka. Aí você para na estrada, num posto ali de Suzuka. Você vai no banheiro, todo o grafismo de o Ayrton Senna. Acredita, velho? Porque em Suzuka, ele foi campeão em Suzuka. Não foi? Uma parada assim. Que louco. Eu vim pra cá, tem muita história top, velho. Vamos ver, ó. Se liga isso aqui, ó. Se liga essa Ferrari aqui. Mas quanto? 95 mil. 95 mil dá o quê? 800 dólares? 1 milhão. É mil dá 1 milhão e 320. Não, 132. 132 mil dá 1 milhão. Nossa, olha o nível das miniaturas. Essa aqui, ó. 100 dólares essa miniatura. 697 dólares. 697 dólares aquela Ferrari ali, ó. Mas olha a caixa que vem, né, velho. Ferrari FF. Top. Ó, Hot Wheels Elite. Ô, Hot Wheels Elite, 16 mil. 16 mil dá 120, 130 dólares. Lacrada, F12. Berlinetta. 117 dólares, né? Olha aí, Portuga. Olha o Toyota Supra aqui, ó. Toyota Supra. Uma Urus, um 18. Se liga nessa Toyota Bandeirantes. Toyota Bandeirantes, 17 mil, 17 mil. Tipo, aí é uns 130 dólares. Um 18. Bom, vamos fazer assim. Ó, Otto. O dono da Otto vai estar no Sound iCash Portugal, hein. Otto. Portugal colecionou Otto. Bentley. Rapaziada, é o seguinte. Tem outra loja? Então vamos ver o que a gente vai comprar aqui. Vamos em outra loja? O que é isso aí? 42 mil. 42 mil ienes? Caraca. Nem sei quanto dá isso, mas é caro. Bora. Vamos ver o que a gente vai comprar e partir outra loja. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Antes de eu ir embora, o que eu tô levando. São 43, Porsche ou IM. Tô pagando aqui 13 dólares, porque eu tenho tax-free, né. Aí o cara pega o passaporte, dá o desconto. Tô levando aquela ali, ó. Isso aqui no Ebay hoje só tem uma venda. Nenhuma vendida. 150 dólares no Ebay. Tô pagando aqui a 30 dólares. O que é isso? Estacionamento? Não. Cortar onde isso ficou bom? E o Tamiya. Bora pagar e partir pra outra loja. Hoje chegamos a uma outra loja aqui, Toys. Se liga já que os caras têm aqui, ó. Lego. Lego DeLorean montadinho. 11 mil, que dá tipo 90 dólares. E o outro ali mais caro, 120 dólares. Olha o mundo de Lego com isso aqui, ó. Você compra os sacos de peças de Lego. Olha que louco. Só curiosidade aí. E baratinho, velho. 550 um saco desse de Lego. 550 é tipo 3 dólares, velho. Que brisa. Olha quanto. Ô, Márcio. Oi. Saca seu celular aí. Mostra aí pros caras. O que? O Márcio contou uma história aqui, pessoal. Eu acho que é... O que você acha, Claudião? Acho que é mentira. É verdade, cara. Mostra aí. Ele falou que pagou 800 ienes num bagulho aqui. Quer ver? Me fala aí quando você estiver pronto aí. Enquanto isso, a gente vai achando. Tudo isso aqui. Isso aqui é muito tradicional aqui na Ásia. Vim tudo nesses saquinhos aqui, ó. Ó, que carro é esse? Nissan Leaf. Tinha um lá de verdade no salão da iCash. 3. Com a Nissan. O que é isso aqui, mano? Olha, velho. Do Mickey, bicho. Que legal. Só que esse aqui é mil. Eu comprei um negócio desse aqui. Mais barato, inclusive. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Tomica é o país dos caras, né, mano? Então, acho. Vamos ver. Vamos ver se ele acha ali o que ele falou. Tomica. Hello Kitty. Olha, da Hello Kitty. 550. Vou levar isso aqui, mano. Você é louco. Gostei demais. Tomica da Hello Kitty por 3 dólares. Tem como deixar aqui. Isso aqui. Nissan 50 anos. Quanto? 1.100. Vamos ver. Olha a miniatura do Ebay, cara. É tipo um Mazda. Ah, não. É um S2000. Olha aí, Pedrão. S2000 do Ebay. Caraca. 2.750? Deixa eu ver. Cadê? Ó, pera aí. Rapidão. Deixa eu ver. É o Carman Guia. O Carman Guia, ó. Quer levar ou pode levar? Mas é o Carman Guia. Tá sem rodas. Tá sem o teto também. Deixa eu ver. Olha, ó. O cara falou que pagou 800 iens. Aperta na tela aqui. 800 iens, rapaziada. 800 iens dá... 5 dólares? 6 dólares? Dá 5 dólares. Você falou que pagou 5 dólares isso aqui no Japão. Claudião, você conhece esse produto? Isso aqui é uma drag bus de convenção do México. Você acha que ele pagou 5 dólares mesmo? Ou ele tá dando migué? Você ainda tem o item? Sim. Eu tô achando que você tá dando migué, velho. Vamos lá ver. Olha que legal que fica tudo espelhadinho assim. Top demais. E tem muita coisa, gente. Se liga, eu vou... Nossa, o do Pikachu. Eu tenho esse carrinho. Quanto? 300... Ah, mano. Vou levar. Ah, mas tá tudo riscado, mano. Putz. Esse carrinho você não acha mais. Esse aqui você não acha mais na linha da Tomica básica, né? Nas lojas. Não acho. Esse aqui tá 300 ienes, mas tá arriscado. Olha, tem o do Mario Kart também, ó. Mario Kart, mas é o mais legal da Hot Wheels, esse aqui no caso. Ah, tem muita coisa, velho. Muita coisa. Ah, aqui o do Brian. Quanto 1.320 nas lojas é o mais barato? Esse aqui ainda acha nas lojas. Tanque de Guerra da Tomica. Ah, tem outro do Pikachu aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui tá melhorzinho, ó. Quanto? 300... Eu achei o do... Ah, não. Tá arriscado também. Mesmo arriscado eu levaria. Você colecionaria se tivesse um risquinho ou não? Deixa nos comentários aí. Quero saber. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma moto do Mickey, velho. Que louco. Quanto? 1.550? Mano, eu não tenho mais espaço, velho. Eu não tenho mais espaço. Uma Vando Os Incríveis. Nossa, tem umas coisas muito legais, cara. Aí se liga, isso aqui é tudo Tomica, né? Aí aqui tem um 18. Tem solidor, tem um solidor ali. Aí aqui você vem com umas outras paradas, ó. Continua aqui tudo Tomica, mas nas sacolinhas, né? Ah, você tem que vir aqui achar. O que foi aí que você quer? Qual que é a próxima mentira? Ah, não. Olha o preço. Deixa eu ver. Quantos que tá aqui? 3.350. 3.350 dá 2 dólares. Menos de 3 dólares. Quanto? Fala aí. Oi? Te pago... Tu comprou, dobrou. Vai, 700 reais. Bora? 2.5 dólares. 2.5 dólares, cara. O cara pagou naquela silveirada, cara. Ô, você vem aqui. Isso aqui é perto da sua casa. O que que é isso? Mesmo preço. 350 reais? Ah, não, velho. Você vem aqui todo dia, né? Olha lá, Claudião. Todo dia o cara tá aqui. Eu perguntei pra ele. Eu falei assim... Se morasse perto, vinha todo dia também. Mas engraçado, eu falei assim... Ô, você vai me levar lá na outra? Olha lá. E que horas são agora? 11. Meio dia, eu acho. Uma hora. Meio dia, parou. E a gente se encontrou às 11. Ele mora aqui perto. Deixa nos comentários. Você acha que ele veio aqui antes da gente vir aqui ou não? Conta aí. Você veio aqui já hoje? Veio sim. Ontem à noite, cara. E ontem à noite ele já sabia que a gente ia vir aqui. Que da hora. Mas eu... Cara, é... Eu vou comprar antes, senão o Murilo vai vir aqui e vai apelar. Pô, isso aqui é uma coisa que eu não conhecia, velho. Essa embalagem da Hot Wheels. 700 iens, velho. Olha, Hot Wheels. Deve ser produto licenciado. Olha, tem até em metro. Caraca. 5 dólares. 5 dólares, velho. Olha uma Fórmula 1. Olha esse Datsun aqui. Caraca, velho. Olha o peso disso aqui. Nossa, que louco, velho. Dá 10 dólares isso aqui. Tomica. Mano, eu não tenho espaço pra levar isso aqui, velho. Você tá louco. Olha isso, que louco, velho. O que você achou? O que foi esse opa aí? Olha, mano. O português vai ficar louco. Só a porta. Ah, só a porta. É um fascículo, né? Mostra aí. Fecha aí. Isso aí é o... Olha aí, Paulão. O português. Mas eu acho que ele tem isso aí completo. Ele fez isso aí. Só que aqui tá com a embalagem do Japão, né? Esse opa ali dele, eu já falei. Opa, aqui tem alguma coisa aí. Inclusive, o cara me deu uma aqui. Dessa aqui, ó. O Marcel me deu uma de presente. Vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ficar lá. Vou mostrar o que ele me deu. Aliás, eu não vou mostrar, não. Vou... Vai pro vídeo que vai lá na minha casa com os presentes que eu ganhei. Olha o do Schumacher, mano. Schumacher aqui. Mano, isso aqui tá muito louco, velho. Isso aqui tá muito legal. Ah, mais um do Pikachu aqui, ó. Quero achar um perfeito estado. Presente. Não tem, mano. Tá tudo zoado. Esse aqui ainda tá com as variações das rodas, que é a pokebola. Eu acho que eu tenho... Não, é sério. Olha aqui a roda desse aqui. É como se fosse a pokebola. Ó, uma Queen. Ó, uma Queen. Ó, uma Porsche-zeira. Baratinho, velho, as paradas. Ai, ai. O que é isso aqui? Ônibus. Ônibus. Eu tenho que caçar, gente. Isso aqui, literalmente, é uma caça. Ó, um Toyota 2000 GT. Dez dólares. Que louco, mano. Que louco. O que é isso aqui? É um Lexus. Lexus. Se liga esse Tomica aqui. Caixinha de acrílico. Vamos ver isso aqui. Bom, deixa eu dar um giro aqui e ver o que a gente vai comprar. Eu volto a falar com vocês. Ai, eu vou cair. Ó, a gente foi lá na outra loja lá falando dos Tomia. Presta atenção, Pedrão. Presta atenção. Olha isso aqui, ó. Mais um Nissan 360... Fair... Fair Ladies E350. Pedrão, olha o que eu achei aqui. Seu carro. Tudo bem que o seu é prata. Achei um Tamiya. Que abre a porta. Perfeito estado. 990. Pedrão, vou levar isso aqui comigo. Ok? Essa miniatura é sua, mas vai para os Estados Unidos. O dia que você for na minha casa, você leva embora. Ok? Estamos combinados? Porque você e seu irmão só me enrolam. Eu já vim três vezes para o Japão. E até agora vocês não vieram, ó. Ó. Tamiya. E não adianta comprar aqui não, hein? Olha lá, a portinha abrindo. Eu vou fazer um box nisso aqui lá em casa. Mas é teu, brother. Quando for em casa, você leva. Só que eu tenho que ir lá buscar. Olha, mais uma parte aqui, ó. Os 1.18. E tem preço, mano. O display da Tomica antigo. E várias. O que é isso aí? Nossa, se liga. Um caminhão do McQueen aqui gigantesco, cara. Que brisa. Vamos ver aqui, ó. E tem umas coisas bravas, cara. Ó, Ignition Model. Mazda. RX7. Olha o tamanho dessas Porschezinhas, cara. Spark 1.72. E olha os preços. 20 dólares cada uma. Bom, nessa loja, eu vou levar isso aqui. Eu vou trocar uma ideia com os caras. E é nóis. Já falo com vocês. Top, hein, isso aqui. Se liga, a gente tava indo embora. Ele falou, não, tem a sessão dos Luzi. Isso aqui é tudo dos Ultra 7 Luzi. Mas se liga, fica vendo. Aí eles tão ali, né? Por que que será que eles tão ali? Porque aqui é a parte dos Hot Wheels Luzi. Olha aqui, ó. Mario Kart. Não dá 2 dólares. Nissan GTR. É uma média de 200 iens cada Luzi. Lógico que tem coisa que tá riscadinho, mas a grande maioria... Zerado, velho. Aqui, ó. Esse caminhão aqui, ó. 1 dólar e meio. Não, 2 dólares, né? 252 dólares. Lembrando, se você tá viajando, você mostra o passaporte e tem 10% de desconto. Ó, vê aquele ali, que eu tô com a mão cheia aqui, ó. Marcião, o Pikachu aí. Vê se tá zerado. Não. Não? Sem a orelha. Tá sem a orelha. Esse aí tá até pior. Nossa, mano. Muito louco, velho. Olha, tudo isso aqui é Hot Wheels Luzi. Tudo no saquinho. Ó, o Nissan GTR. Cê é louco. O Disney Pixar Cars. Mano, cê vai procurando, cê vê umas coirinhas. Ó, cê vê os trans... Olha aí, ó, as motinha, cara. Tem amigo meu, o... O Rodrigo Milson, coleciona as motinhas. Já arrumei umas motinhas raras pro Rodrigão, hein? Mundo afora da vida aí. Cê é louco, os caras perdem o dia aqui, cara. Pô, como chama aqui? Fala pros caras aí, pra gente falar no vídeo. Book Off. Book Off. Book Off. O Book Off é uma rede, né? Tem várias lojas. Book Off. Olha aí, ó. Eu achei tudo aqui, cara. Por... O que que é isso aí? Ó, Johnny. Os Nascar. Tudo pagando assim, um, dois dólares? Um, dois, velho. A cheve 62. Mirada. Cars, cars. Bichão vem aqui todo dia, velho. Não. Ei, Marcião, perdeu até os cabelos aqui, hein? Todo dia, tá louco. Rapaziada, esse sim agora foi o último vídeo. Levanta aí pra dar tchau aí pra nós. Último vídeo aqui do Japão. Agora daqui, partiu Haneda. Haneda é aeroporto. Muito obrigado pela caça. Obrigado aí pela amizade. Obrigado por assistir os vídeos lavando louça. Claudião, mais uma vez, obrigado. Já tinha feito um vídeo aqui se despedindo do Japão. Não ia gravar mais nada. Porém, acabamos gravando. Foi muito boa essa viagem com o Japão. Muito positivo as duas reuniões com a Mini GT. Tô até com camiseta aqui da Mini GT. Muito legal rever todos os brasileiros que a gente viu aqui. Então, obrigado a todo mundo que me acompanha. Avante o Salão da Icast. Salão da Icast Portugal nos próximos dias. Na sequência, Salão da Icast Brasil. O que eu posso falar? Curta, inscreva-se e é nóis. Até amanhã às 8h15 da noite. Fui.